É isso aí, tá começando mais um, bebê responde. Respondemos aqui suas perguntas. Tu faria sexo por dinheiro? Faria, óbvio. Cara, eu trabalho por dinheiro. Quanto tu cobraria? Depende da pessoa. Comigo? Contigo, zero. Por que que tu é o DJ dedeira? Porque eu uso demais o dedo. Em que? Em tudo onde eu vejo, eu boto os dedos. Bom dia. Porra, Ravinha, tá louco? Ô, dedeira, de novo? Ô, mano. Foi mal, Pedrão. Ô, f***. Eu tenho toque, cara. Ah, desculpa, meu, eu tenho toque. Novembro azul isso aí, tem que tomar a dedada, meu. Já tomou? É melhor tomar a dedada agora do que depois acordar. Mal. É verdade que o Porã tem um tico nervoso? Ele tem um tico pequeno. Pedrão, quantos personagens tu faz? Atualmente sou o Alcema, o Faustão, o Joel. Por isso que eu sou DJ dedeira, os caras ficam me imaginando um monte de bobagem, sacanagem, mas não, tem problema do toque. O Rapuzinho do Masba ali, o Anonymous Gourmet do SBT também, o Marco de Vargas. Ô, Duda, por que que tu tivesse tão mal? Que a tua mãe, cara, pediu pra eu me vestir assim uma vez e eu fiquei. Olha que horror, cara, calça ruim, velho. Só um pouquinho, cara, tu tá com o seu par do pateta. Cara, na boa, por favor, cara. Ó, cuidado, eu vou comprar umas calças pra ti. Valeu. Todas as pessoas que eu imito, elas são demitidas. Elas são demitidas. Vou começar a imitar o Ariel agora. É, Ariel, Ariel, é um estiquinho duro em Laguna. Não, ninguém respeita ninguém aqui, cara. Oferecimentos.